Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo de Summoner's War, finalmente aí Valkyria de Vento, galera, vamos que vamos, olha se eu consigo summonar e já adiantar algumas runas dela, certo? Terminei de upar aqui os personagens que precisavam, ela é um personagem de grátis, para quem não sabe, um dos personagens que tem um dano extremamente forte, com base em um combinho maroto, o combinho maroto dela é realmente um combo de 90k, é um personagem de vento feito, que mais vale a pena, dentre o Veromos, dentre o panzinho de fogo, etc, inicialmente você pode derrubar ela de Fatal e Rage, e depois fazer, quer dizer, Fatal e Blade, depois Rage e Blade, certo? Por que? Porque cara, ela tem que dar dano crítico, e tem que sair dano crítico, senão não dá certo né pessoal, então vamos lá, lembrando que eu estou jogando há muitos meses, cara, esse jogo, eu queria muito ela, porque ela dá um dano muito feroz, mas eu precisava do Veromos, como ela é mais para PVP, então finalmente aí, deixa eu ver um negócio aqui antes, e anunciar aqui também, o canal, Então sempre que for possível, galera, ajuda aí, a divulgar o canal, eu estou com 13 bilhões, ou 14 bilhões, mano, 14kkkk, mas vamos que vamos, certo? Os próximos monstros ali, eu tenho que fazer, ah, não é, ah, acho que o nome dele, a Fênix de Água, ah, como é que é o nome? Pô, esqueci cara, a Valkyria é a Catarina, clamando disso, eu não estou louco, e dos outros monstros aqui, é, o Panda de Fogo, ele, você está faltando fazer a Akia, e fazer aqui a Kung Fu de Vento, né, a Linga Leng, Aqui também vou precisar de outra Linga Leng, eu tenho outro tubarãozinho, e também aqui o Samurai, que é o Cass, Linga Leng, essa foi boa, cara, bom, enfim, vamos lá, antes, sem mais delongas, E as runas, eu não sei se eu vou chegar a filmar eu fazendo runas, mas eu acho que eu vou, cara, mas tudo num vídeo, né, vamos aí finalmente fazer ela, mais 500k de mana, Você deseja usá-los? Sim, quero usá-los, a fusão, está aí, voilá, melhor mob, mano, dá muito dano essa corra, mano, sério, dá muito dano, Para quem não serve, o Valkyria de Vento deve ser Combarda com Flow, ou ZB ou Bex, QB, QB Z9, QB Z9 é a galinha, né, porque ele tem uma habilidade que deixa imune, né, Ele tem essa habilidade aqui, que aumenta a taxa de crítico de todo mundo, cordeus rodada, e o poder de ataque também, que deixa todo mundo invencível, tá, Porque, o que que acontece, das skills dela, a primeira skill, ela ataca com uma espada safadora da alma, e automaticamente ativa, se o inimigo morrer, O que que acontece, ele vai dar esse primeiro ataque, que é a espada da promessa, aí o safador da alma, é esse do meio aqui, a segunda skill dela, Que ela vai atacar o inimigo, vai recuperar o HP, com base em 30% do dano que ela deu na pessoa, né, ou seja, 90k de dano, ela vai recuperar, Aí 30% de 90k, que seria mais ou menos ali 27.000, ou 2700, enfim, é, ela vai ficar invencível por uma rodada, se o inimigo, somente se o inimigo morrer, Como o safador da alma, aí, vai acontecer o seguinte, a terceira skill vai ficar ativada, tá, que é a espada da discard, ele ataca aleatoriamente, A defesa do inimigo é ignorada, quando usa essa habilidade aqui, em estado de invencibilidade, né, então o que que acontece, Pra funcionar, é, as skills dela, você precisa matar com a primeira, aí acertar a segunda, só que tem que matar com a segunda, Pra poder ganhar invencibilidade, pra poder, então, usar a espada da discard, só que se você combar, qual que é o requisito desse daqui, Se você tiver em um estado de invencibilidade, né, que é a Chloe, ou o QZMB1F, olha ali, vai dar pra ela, Ela já vai dar a espada da discard de começo, entendeu, então, tipo, cara, é muito de boa, Agora, deixa eu mostrar aqui a questão da Chloe, deixa eu ver se eu acho aqui a Chloe, né, porque a Chloe, ela dá, aqui, ó, Ela dá imunidade, é a epicomplice despertável, tá, Ela deixa todo mundo invencível por uma rodada, e ganha imunidade por duas, ou seja, só pode ser utilizada em oito rodadas, Ela vai deixar todo mundo, só que é muito, é muitas rodadas, certo, ela vai deixar todo mundo imune, E vai deixar todo mundo invencível, então, cara, vai usar a terceira, quem vai fazer o papel de matar? Quem, 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 quem? A Valkyrie de Vento, né, a Catarina, ela vai utilizar a terceira já de, primeiro turno dela, né, Dependendo da velocidade que tiver a Chloe, né, e daí já era, certo? A Chloe, ela tem que ser mais rápida, porque ela tem que usar antes, o QZMBWF, ele também tem que ser mais rápido, Porque ele tem que usar antes, QZMBWF, é, eu sempre erro o nome desse cara aqui, QBZF, QBZF, tem que, né, ele tem 102 de velocidade, então ele tem que ser runado com velocidade na 2, Já a Valkyrie, a Catarina, você vai runar ela na primeira aqui, é, na 2, com ataque, dano crítico na 4, e ataque porcentagem na 6, Que nem eu falei, eu não tenho muita runa de fatal aqui, né, runa de HP, defesa, HP, nossa, só runa porcaria, Ataque, ataque de novo, ataque HP, ataque velocidade, o nome desse, Seria que, ó, taxa crítico, velocidade e precisão, mas seria que ser taxa crítico, é, HP e, é, dano crítico, tá, Nas sub-status dela, beleza? Por que que eu não vou runar de fatal? Cara, eu tenho muita runa fatal aqui, e runas fracas de fatal, então eu preciso fazer, e eu quero fazer Rage e Blade. Das Blade aqui, vamos ver o que que tem, HP, não presta, precisão, não dar, Eu não tenho nenhuma, tenho essa daqui, ó, dano crítico, taxa crítica e HP, seria interessante, Muito legal essa runa aqui, ó, é, 5 estrelas, né, vamos ver se sai aí alguma coisa aqui, dessas minhas runas dela. Bom, é, o vídeo vai chegar em 3 minutos, é, era isso que eu queria falar pra vocês, é, eu vou ver com o que que eu vou runar ela aqui, Mas provavelmente vai ser com essa Blade aqui, ó, 3, taxa e HP, só falta um ataque porcentagem aí, né, Mas eu espero, é, montar as runas dela mesmo, aqui, HP, dano, ó, defesa, taxa e precisão, HP, HP, meu Deus, só tem HP, mano, sério, só tem HP nessa coisa? Por que que eu tô com essa runa aqui, né, tô sem nenhuma ideia, não faço nenhuma ideia, não faço nenhuma ideia, mesmo. A única de dano crítica é essa daqui, mano, isso é bem fraquinho, né, mais uma de HP, mano, sério. Essa daqui eu vou usar no verde-raio, ah, taxa crítica, né, full, full runa, um beijo. Ah, defesa, dano no crítico, já dá um HP ali no, pro verde-raio, ó, aí daqui é uma pena que isso é o HP. É, de runas aqui eu tô ferrado, hein, cara, olha aí, ó, HP, meu Deus, só tem HP, mano. Velocidade, aí eu tenho uma de ataque, dano, aí, ó, essa daqui é mais pena que é 4 estrelas. Ataque precisão, jogo de sudaio. Cara, ataque 20%, mas como minhas runas de... De rage, elas tão bem ruinsinhas, tão piores ainda. Ó, dano crítico, taxa crítica, ó, 5 estrelas. Posso tirar alguma de 6 estrelas, né. Ataque reis. Eu tava fazendo essas runas aqui, pro Exir, então, assim, como eu vou ter que usar o Exir, e o Exir é rage, full HP, e energy, né, Talvez eu faça alguma coisa aqui, para o Exir, né, na questão de... Vai que cai, né, vai que solta uma HPzinha, ó. Porque aqui, cara, tá bem ruim mesmo, cara. Nossa, vem runa ruim, cara, HP, velocidade, HP, meu Deus, sério, cara. Nossa, que runa bosta. Bom, acho que era isso, eu vou ficando por aqui. É, no próximo vídeo eu vou estar fazendo as runas dela. Eu já vou jogar uns Devilmon nela ali. E os próximos Devilmon eu vou guardar pro Theomars, né. Ah, que triste, mano, decepcionante mesmo. Um Devilmon eu vou gastar aqui. Três, Três, Nossa, só isso, só nove. Caramba. Bom, então, para finalizar aqui, vamos... Vamos jogar uns Devilmon nela. Vai ser nove Devilmon. Vamos pegar os Devilmon lá. Eu vou deixar ela pior, cara. Um, dois, três, quatro, um, seis. Um, dois, três, quatro. Ah, que tem dez e nove, né. Três, set... Opa. Três, seis, nove. Beleza. Tenho mais, vai sobrar tudo isso daqui ainda. Vai sobrar... Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, sete, oito, vinte e vinte e vinte e dez. Porra, massa, 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 massa. Massa, massa, massa. Eu vou ficando por aqui. Ahn... Quator, se inscreva no canal. É muito louco fazer isso daqui, cara. Tipo, pá. Ela provavelmente vai ser o meu primeiro monstro que eu vou deixar seis estrelas. Por que que eu vou deixar ela seis estrelas? Porque eu quero. Peraí, né, mano. Fogo não. Esse aqui eu apertei ali, velho. É... Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se eu não tô louco, velho. Um, dois, três, quatro. Ah, bom. Oh, shit, motherfucker. Não sei, né, vai que eu coloco o Devium One, mas... Aí eu perco o Devium One, mano. Devium One é difícil também. Aê, agora ficou filé, hein. Tá funcionando? Cadê? Vamos verificar aqui, safadinha. Opa, ficou filé. Beleza. Tem um que eu vou usar, um Kissing Beauf. Eu vou usar o outro aqui, ó. Que vai ser esse cara aqui. Porque... Porque eu quero. Usar ele. Porque eu vou usar aquele outro lá, na... Pra fazer o outro personagem lá. Que se sumando. Sigmaros. Também. Beleza. Eu vou upar ela ali também. Mas o vídeo dela era esse. Vou usar aqui uns poderzinhos lá. Hihi. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Por que esse monstro ali tá level 1 ainda, cara? Eu tenho ele aqui já aqui. Uma raiva de bicho que aparece level 1. Esse é encadeado, porque... Geralmente é fudinho. Tá, vou melhorar ela aqui. Bom, enfim. Começou do vídeo. Curta. Compartilhe. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E foi. Eu vou ficar mexendo mais um tempo aqui, né? Hihi. Esperar chegar aqui uns minutos, aí eu finalizo o vídeo. Foi estranho, cara. Ah, tá, tem um, mas eu vou usar quantos deles? Deixa eu ver. Ah, eu vou usar um só, cara, desse bicho. Tá, entendi. Não, eu vou deixar guardado lá. Então, beleza. Não, eu vou usar o QZB Wolf aqui, ó. QBZB Wolf aqui, aqui. Pra fazer o panda. E depois eu vou... Daí, acho que é isso. QZB Wolf. Ah, vai ter mais dois monstros, ó. Legal. Bom, enfim. Verderyla. Falou, fui. Fui. Fui.